é só uma olhada que essa manda saia da casa é um disco de cria extremamente grande para aqui ele tem dez centímetros aqui nesse e tá com 12 nesse extensão aqui a nossa irmã da saia mesmo muito bonito olha aqui e ela tá produzindo a todo o vapor semana será um uma matriz que vou utilizar para fazer muito obrigação e aí